Tô ligando, não quer atender Tá online, não quer responder Ora, onde se eu te bloquear? Desejo o melhor pra você O meu brilho ninguém vai apagar Tem a minha vontade de vencer Sou leão e nasci pra reinar Não nasci pra agradar você Aqui se faz, aqui se paga E você vai ter que aprender Sei que lágrimas vão rolar Lembra do que...